Ô meu mano, o título de hoje é um pouco perigoso, tá ligado? Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso. Alguma vez você já acordou com sangue no olho? Meu... É uma cena um pouco bizarra, né? Mas vamos que vamos porque tem dia que o MC chega realmente com sangue no olho na batalha e isso quer dizer o quê? Quero ver, quero ver sangue. Se você quer ver, tem sangue no olho. Faz total sentido. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que você já desceu o like aqui, então tá firmeza. Agora, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários. Pode ser que a gente mande um salve pra você. no final do vídeo. De começar uma parada não foi entendida. Pra que você repite o merda na batida? Ninguém pediu pra tu contar a história da tua vida. Se você não me deram, eu nem te dou a tela. Vou te ganhar em cariacica. Você vai chegar na rede social e chorar que fala panela. Qual é o casinho? Não fode? É. Daqui a pouco eu pinto cabelo de loiro. Quando é que eu vou beijar esse mongoloide? Ainda não me deram um atestado e eu não tô ficando doido. Tá ligado que o barulho é louco, mano Você é pra mim deficiente O tapa que eu dei na mão dele Eu dou na tua cara Em cinco segundos você para inconsciente Fala que não tem vez E agora meu chapa você vai perder se acostuma Mano, olha pra você Seis anos de carreira eu não ganho porra nenhuma E agora meu chapa, sabe que nessa parada Você tá de viagem Olha só, mano, tá ligado que eu tô batalhando a três E tudo que eu fiz você ainda não fez metade Já tem coisinha na Bahia Sabe que nessa parada você não me ganha Mano, a única coisa que você tem é o quê? Uma história de seletiva e derrota e uma atlântica Olha só, vou te dizer O tapa que eu dei na mão do cara Eu dou na sua cara Eu tô parado nessa frente esperando você fazer Capitão da Peterjão Te mando pra terra do nunca Aí, parceiro, tô tranquilo Irmão do som Vai pra terra do nunca E o nunca vai ser bom O nunca vai ser bom Só que eu tô me esforçando Sabe que eu vou te explicar Eu vim da terra do nunca E hoje eu tô no mais de um monstro Então nunca você vai me ganhar Tá vendo? Isso que eu tô fazendo aqui Você não tá entendendo se é fraco É porque você fala que vai me dar um canjo O fenoide favela é gigante de aço É gigante de aço Tranquilo aí, parceiro Agora eu vou fazendo a minha rima e não vacilo Agora vai só entender a esquiva Bate de frente da quem anda, eu sou o Silva Seu medo de São Silva Só cuidado com sua canela Eu, mano, falo de inconsapência Essa é a questão Os preto é chave Abram-se os portão Eu tô na fé Os preto é chave Cara, nem preto é Você tá tirando Você tá tirando Você tá lançando Eu não sou preto Você tá puri pop O Mano Bell também não Olha o que ele já fez pelo hip hop Só tá botando Por isso, meu mano Olha o que ele já fez pelo hip hop Rô, 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 rô Eu vou no meu corpo Vai ser na moral Ai, cante Você quer se comparar com o Mano Brown? Tá louco, não Pelo menos tem a noção Tudo bem Eu falo esse ano Aí, Mano Brown Na batalha você tá moscando Só que cê tá vendo que eu ri minha pravela Eu já não vou pra cá porque eu preso o santo peito nela Cê tá vendo, puta, aqui é a fase Pra dizer que vai ser hoje, vai ser claro Não é isso não, faço meu papel Esse cara aqui é o Mano Brown Na versão que eu A falha tá na minha sobrancelha Sua é falsa coberta de rena Ah, demorou no proceder Agora eu vou mostrar que cê não sabia entender Ah, é de rena Olha, me explica aí, Fê É de rena, e daí eu que paguei Se pagasse no salão, tava maneira, eu falo Mas você pediu pneu de pretinho do Lava Jato Olha, mano, cê tá de brincadeira Com essa porra aí, em minuto de 2,50 na feira Olha, não venha atacar a minha aparência Tenha mais decência e seja melhor Na verdade, seita certa, eu não paguei lá no salão É o fim de espaceria do Instagram com o meu próprio suor Olha, eu sou parceiro, vou te explicar Eu não sou ramelona, sou ramelona Conjuga verbo antes de me rimar Pega o que eu tô dizendo Cê sabe que não é só fita, a mina pega e presa em plano mesmo Ah, você não entendeu que o seu rap não é um efêmero É porque é uma batalha de MC Pouco me foda pro gênero Tá ligado como é que eu faço? Aqui no free, se é a OO Isso é uma batalha de MC Pouco se foge pro gênero Chega com respeito Olha as merda que ele falou Pro DMC de conceito Cala, 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 parceiro Mas é a contaminação Então olha pro seu redor E conta a contaminação Ele quer falar de corintiana aqui na pista Mas eu acho que esqueceram que esse cara é sulista Eu tenho uma notícia pra você Igual seu time Grêmio Hoje cês vão jogar a Série B Xenofobia você viu Cê quer falar o que? O Scalifa do Chernobyl Tranquilidade é Série B E vocês na fazendinha é a Série BBB E você que não abre os drag Precisa de ajuda Hoje eu vou empancar a Rapunzel Krakuta Tá ligado? Olha só, cê pode crer Não vi um ataque vindo de você Mete louco no meio da rima Você tá ligado? Não improvisado Esse aqui vem do Shrek É o príncipe encantado Só que eu vou te dizer um bagulho Né não, rapaz? Tá tonto pra perder fuzul Ilusão, fuzul O fogo negrão demais Fazendinha BBB na moral Não ir, vai se fuder Big Brother é meu pau É Vem, vai! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Chega de falar de futebol Vou aceitar o futebol Esse é meu campo Sua área não é o que me rouba Isso é foda, isso é foda, que moleque louco, falou do Dudu, relaxa, sua surra é agora E a dele vai ser ali daqui a pouco Como se ele perdeu Iau, 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 tudo bem né mano agora chegando Você sabe que a história já se repete, eu posso perder, eu posso ser esculachado Mas não vou fazer um monte de vídeo chorando na internet Por isso eu sempre faço a melhor maneira, você tá ligado mano e agora eu sobrevivo Isso é hip hop e não é internet, para de pensar que pensa no coletivo Você não faz vídeo mesmo, tá ligado tio? Por isso que você toma fatality Eu faço vídeo, eu faço show, você não faz nada, só faz react Tá ligado? Esse é o papo, olha só, eu vou na parada Eu falo o que eu quiser, pois eu sustento as minhas palavras Você tá tranquilo, sabe truta que eu não tenho dó Não tô vacilo, meu mano entrou no P.O. Nunca oscilo, você entrou no P.O. Você é papo e apanha mais que o Whindersson para o popó Já era mano, você não elaborou É o papo e apanha pro popó e rebola o popó Já era mano, essa aqui é a parada Hoje eu te spank igual popó e cê volta pra popó ousada Já era Joe, o cante mostra flow Se eu miro no papo é click, click, op, travou, destravou e pô Cê tá ligado Joe? Eu passo acima, meu mano, o que cê não pensou Ei, cê tá ligado que eu vou no caminho Vou fazer um trocadilho, o papo é muito papim Aê, aprende Cê tá ligado, tô mandando meu freestyle aqui, você não compreende Aê, já era, eu já vou além Cê vai me espanca, converta o Sid, no Brasil de quem? Vem, 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 vem Quando eu rima aqui pra plateia, cê já vai te guardi e fala da minha mina A melona tuas ideias Você também fica me engastando, tá chorando? Agora eu coloquei o jogo milhão O que tá reclamando? Aê, passa essa ainda Vai tomar no seu cu, seu arrubado, só pra esclarecer Que ela acaba batada, cê vai ver o que vai acontecer com você E a sua pessoa, mano, até sua mãe vai sentir saudade Nossa, legal, já vou dar tchau pra frente Cê vai comprar eu, cê não comprou nem um boizão de barulho E aí, vai mandar um salve aqui logo, na nossa lista dos salves aqui Porque é isso, todo dia tem vídeo aqui e as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima, ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele, o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui, ó, de um salve E mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo Um dia nóis quebrados